Olá, muito boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui pela Rede TV e também via os perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da Rede TV. Está no ar mais um sorteio milionário da Mega Sena. Hoje é o concurso 2.661 com prêmio principal acumulado em R$ 30.750.935,38. Já pensou? Você pode ser o próximo milionário da Mega Sena. Apostas em mãos porque já já você vai conhecer os números premiados desta noite. Estamos aqui com o globo número 1 preparado para este sorteio. Ele já está girando e o suporte está carregado com 60 bolas, numeradas de 01 a 60. Deste globo vamos sortear as seis dezenas da Mega Sena de hoje. E para conferir e validar o nosso sorteio, eu conto com a presença de duas auditoras populares. Aqui comigo nesta noite estão a Jocely Machado e a Tereza Alves. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Globo girando. Estamos aqui na expectativa do próximo número. Bola sorteada. 38. Número 38. Prêmio principal hoje acumulado em mais de R$ 30 milhões. É muita grana. Vem chegando mais uma bola. Número 30. Bola 30. Globo girando. Você pode levar prêmios acertando quatro, cinco ou seis números na Mega Sena. Mais uma bola sorteada. 41. Número 41. E agora falta muito pouco. Duas bolas para fechar o sorteio. Vem chegando mais um número sorteado. Bola 56. Número 56. E para fechar o sorteio, a última bola. Quem sabe o seu número da sorte? Bola sorteada, número 06. Bola 06. Fechamos o sorteio. Temos as seis dezenas da Mega Sena. Vamos conferir. 35, 38, 30, 41, 56 e 06. As auditoras confirmam as bolas sorteadas? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Sorteio realizado e validado pelas nossas auditoras. Daqui a pouco você pode conferir mais detalhes do sorteio, se tivemos apostas vencedoras ou se o prêmio acumulou no site oficial da Caixa na internet. E a partir de agora você é nosso convidado para acompanhar os demais sorteios da noite através dos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da RedeTV. Uma ótima noite para você e até mais! Aplausos